Olá, Cassiano Bittencourt, pelo BEM, eu naturalmente trabalho bastante, mas o governo aparentemente quer ver o quanto eu aguento, qual é o meu limite. De quinta-feira passada para cá, a gente teve mais estresse, gerado pelo governo, como todo mundo está vendo, que vem batendo cabeça, atirando em direção contrária, indicações, inclusive isso ficou comentado na live, no Abertura de Mercado, justamente comentando o quanto eles parecem perdidos ali, indicações para cargos sendo revogados lá no começo com o Flávio Dino, se não me engano, da Justiça, a ministra do Turismo agora, coleguinha de miliciano, então assim, uma quantidade considerável de tiro no pé, sem noção. Mas o principal, recentemente, que causou essa queda, quando começa a ficar muito consecutiva na bolsa, é bom dar uma falada. Foram dois fatores, a parte política vai passando a parte técnica, no que tange ali o subsídio de combustíveis, então a parte política desdizendo a parte técnica através da DAD e simplesmente estendendo o subsídio para combustível, que vai custar 25 bi, a brincadeira. E o Lupe agora, dando a louca e falando que a reforma da Previdência vai provar que não tem déficit, algo que matematicamente não tem como fazer, mas volta a reforçar, é direito dele tentar. Como eu havia citado na live, na segunda-feira, era justamente o ministro que me incomodava nesse momento. Nenhum dos pontos é positivo, claramente, a gente não tem qualquer dúvida disso, se não é para isso que eu estou aqui, para falar que não é negativo as falas, mas vale ter um pouco de racionalidade com a coisa como um todo. A viabilização de vontade política exige capital político para gastar nesse processo. A boa vontade da sociedade está incluso nesse processo como um todo, especialmente quando a gente pensa no legislativo, que acaba dependendo de reduta eleitoral. Então não é uma coisa trivial de fazer se você começa a revoltar, através da destruição das condições econômicas, o país como um todo. Eu não sei quem lembra de político com várias vontades que não conseguiu viabilizar as mesmas. Me vem na mente uma promessa de dezenas de coisas, de desejos, dos últimos zilhões de políticos em vários países separados, que tinham boas vontades, às vezes negativas. Viabilizar é uma coisa completamente diferente. Bom, Bolsonaro, se pudesse, estaria na presidência com base num golpe militar. Então, é diferente querer e poder viabilizar. Vale lembrar, por exemplo, o desespero da PEC de quatro anos, com 200 bilhões por ano de furo no teto, que foi viabilizado de uma forma absurdamente mais diluída, o que mostra justamente, mesmo com toda a boa vontade, início do governo, mesmo com tudo aquilo, grande parte já sendo justificado porque o outro presidente também ia fazer e por aí vai, ainda assim passou consideravelmente mais diluída. Vale lembrar também que a gente está indo para um Congresso consideravelmente menos amigável ao partido que foi eleito. O Bolsonaro ia fazer reforma tributária, reforma administrativa, legalizar armas e segue, e essas todas não foram feitas, certo? Ele conseguiu ali viabilizar alguma coisa, mas várias das promessas que foram feitas não passaram, justamente por causa da exigência de capital político. O Temer, por exemplo, que diga este passagem, era muito habilidoso politicamente, deveria ter passado a reforma da Previdência também. Conseguiu ficar na trabalhista, fez vários movimentos, muito mais do que eu imaginaria que conseguiria fazer, especialmente tão impopular, e ainda assim ficou com dificuldade ali na continuidade daquilo. Ambos exemplos, tanto o Bolsonaro como o Temer, tiveram sucesso em alguns quesitos. Bolsonaro passou a Previdência e passou a autonomia do Banco Central, por exemplo, ambos já engatilhados, mas ainda assim conseguiu passar. A Previdência também bem dilapidada. O Temer passou a reforma trabalhista, mas percebe-se claramente a perda de força com as vitórias. À medida que você vai tendo vitória no processo político, você vai tendo gasto daquele capital político e cada vez fica mais complicado viabilizar a continuidade. Mesmo reformas como trabalhista, previdenciária, autonomia do Banco Central, tendo um resultado consideramente positivo na economia. Ainda assim você tem um dispêndio de capital político para que seja feita a vossa vontade. Então assim, aquilo dali exige capital político, coordenação entre forças, que o governo atual claramente ainda não conseguiu encaixar, apoio popular, coisas que se perdem com o estouro de dólar, com inflação crescente, com juros fortes. Então quanto mais forçado for nessa direção, mais difícil fica de viabilizar qualquer coisa que o governo queira. O meu ponto é o quê? Novamente, que existe uma diferença entre a vontade política e a capacidade de viabilizar politicamente aquela vontade. Especialmente se as vontades políticas que se tem estressam o sistema como um todo, que é justamente o que está acontecendo nesse momento. Fica muito difícil você ter apoio da classe política, que depende do apoio da população, para viabilizar coisas que jogam o dólar para 5,45 e jogam juros na casa do chapéu e por aí vai. Aqueles são indicativos de curto prazo, mas mesmo assim indicativos de que as coisas não estão indo em uma direção das mais positivas. Isso tudo em um momento já pressionado, de juros altos, de inflação ainda não contida e por aí vai. Isso dito, eu não vejo condições de viabilização das vontades políticas colocadas, como por exemplo, revisar a reforma da Previdência e por aí vai, a trabalhista e por aí vai, que levariam o país a uma situação de descontrole fiscal. Ergo, por conseguinte, eu vejo o pânico como descabido. Acho que entrou num nível de exagero. Especialmente se você considerar que tem operações que se beneficiariam de dólar mais alto e um cenário desse, ainda assim estão caindo em conjunto com o restante. Eu senti a necessidade de explicar aqui onde eu estou, dado que o pânico parece ter tomado conta do mercado e eu sei que a galera fica um pouco tensa, então não custa nada para mim. Quer dizer, custa tempo, cansa e tal, especialmente quando é pura e simplesmente purasneira tendo sido dita. Mas assim, acho que é importante estar aqui justamente conversar com vocês sobre isso. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre lá tinha dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã cedo na abertura do mercado, abertura de mercado. Beijão, galera! Valeu!